Só quem já sentiu frio e não tinha como se aquecer sabe a importância que é poder dar um agasalho a uma pessoa necessitada. Há tanta roupa no seu armário que você não usa. Vai lá, dá uma olhadinha, livre-se do excesso e ao mesmo tempo ajude as pessoas. É preciso que nós tenhamos a consciência de que não existe o eu e o ele. Nós somos todos um grande grupo social, um grande corpo chamado humanidade. Vamos ajudar os nossos irmãos necessitados. Doe a sua roupa. No ano passado nós dizíamos roupa boa, a gente doa. Este ano nós dizemos doe calor a quem precisa. Os pontos de arrecadação são as nossas escolas, as escolas do Método de Rose. E aqui está o site no qual você poderá obter mais informações. Muito obrigado.